Carai, como soco foda. Mano, minha vida, vei. Não morre esse cão não. Ai, pisou. Olha o Mario bugado ali, de fogo. Morre, cara. Mano, luta a época aqui. Sonic vs Mario. E esse Sonic não morre nunca. Os gás de Sonic, velho. Uaah! Xoxa! E bugou o rádio! Eu não entendi nada. Ah, velho, perdi por causa da... Que porra é essa? Mano, eu tava quase te matando, cara. Você viu lá? Faltou um pouquinho? Aham. Mano, faltava na mão um pouquinho pra matar. Ah, vou virar aqui. Carai, mano, que confundo. Ah, não, vai criar um relógio. Caraca, o cara vai se matando. Olha essas cores dele. Nossa, carai... Ai, eu vou ficar aumentando. Que viagem. Tô pecado. Esse aqui eu acho que é referência a algum personagem. Preto. Esse aqui com argola. Esse aqui eu lembro. No Sonic Adventure que é do... Do... Qual? Esqueci o nome. Dreamcast? Você ganha uns poderzinhos com essa argola. Não é o que que dava, não. Acho que você conseguia quicar e fazer esse embatedor. Vou ir com ele. Cara, eu vou pegar o Pac-Man. Deixa eu ver as cores do Pac-Man. Ah, ele mudou as luvinhas. O Pac-Man ali, ó. Né? É... Pegar a corinha. É interessante. Bora, bora essa... De novo, essa tela aí clássica é muito boa. Essa tela antiga, cara. Primeira tela do... Ó, deixa eu ver como é que é os golpes dele. Ah, você não tinha jogado com ele? Não, não conheço. Então eu vou praticando aqui também. Vai praticando aí também. Ó, faz isso. Faz isso. Ah, ele vai soltando uns fantasminhas. Olha que legal. Vai. Olha. Dois fantasminhas. Fantasminhas pra cima, pro lado. Vou filmar. Ó. Esse aqui ele vira... Olha, viu? Tô da ideia? Oxi. Oxi. Pô, cara. Que doido. Mano, que da hora, cara. Você tá vendo os golpes? Ó. Nossa, que da hora. Ó, se eu colocar pra cima também, ó. Ele faz uma molinha. Né? É. E assim ele solta um... Cascozul. Grande. Legal, cara. Que da hora, meu. Cascazul. Tem, cara. Tem o cascazul. Uma espada de... Que porra, que da hora. Tem aquelas coisas de fogo do Mario. Sim, tá ligado. E aí, pode começar a batalha? Peraí. Deixa eu jogar fora pra não ficar justo. Peraí. Peraí. Pra não ficar justo. É o gatilho aqui atrás. Bora? 3, 2, 1, go! Vai lá. Dá uma surra. Pô, mas é que... Dá uma surra devagar. Vai, cara. Vai dar uns soquinhos também, ó. Caraca. Pac-Man Boxer, cara. Cê é doido. Ó. Opa. Tô doido pra saber o que que o Pac-Man faz. Tô doido pra saber. vai lá. Vai lá. Não! Vira o Super Sonic, velho. Pronto, agora tô lascando. Olha, tipo Drill. Ai, uiiiuii. Fala aqui, Super Sonic. Eita, desgrameira. Ah, é mó pelão, cara. Pegou... Piquemun agora, velho. Tá lá, se ela tomou. Não, daí parou. Olha o Sonic. É mesmo? Desgrameira? Caraca, eu não acredito com esse jogo aí, mano. Vocês não colocaram o Fabio Ney pra jogar isso aí, meu. É, é o quê? Cara, eu não sabia que tava... E nem o Mario Kart 8, cara. Pelo menos quando tava instalado, a gente... A gente jogou bem pouquinho esse aqui. É, cara, esse daqui nós só tava jogando... Pra falar a verdade, nós só tava jogando de dois agora. Nós nunca tinha jogado esse daqui antes. Mas valeu a pena esperar pra poder ver na tela aqui. Né? Esse daqui não é a primeira vez que tá jogando o Bialjum. Ai, meu Deus. Mas, cara, é que nem que negócio não existe Smash Mui, né, velho? É. Smash Mui ou Mario Kart Mui. Todos são... Todos são... Que muda é o... Que evolui, né? O que você vê? Qualidade grana. Mas todos os jogos são o mod diferente. Esse golpe dele é muito ruim, velho. Ah, não. Não esquece. Que coisa, velho. olha um galinho olha o bichinho das navinhas do galaga que espécie verde que espécie verde é o galaga eita espécie verde é o galaga moço galaga é a sabelinha o 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